A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 22 a 29 Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com ela, com os discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outra barca de Tiberia, de esperto do lugar onde tinha comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esforçai-vos, diz Jesus, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará. Começamos bem esta semana, quanto trabalho, quantas coisas a fazer e no entanto o Senhor nos diz para buscar as coisas que não passam. Muita gente foi atrás de Jesus porque parecia fácil, né? Agora tem alguém para multiplicar o pão, ninguém precisa trabalhar mais, ninguém precisa se esforçar. Parecia que todos os problemas estavam resolvidos e no entanto o Senhor não fica a cada momento realizando milagres, tanto que Ele chama a atenção do povo, vocês vieram não porque viram os sinais, sinais são milagres que Jesus faz para provocar a fé, para provocar o seguimento dEle e não para as pessoas ficarem acomodadas, querendo a todo momento que os seus problemas, as suas responsabilidades sejam resolvidas através de fatos extraordinários. Nosso Senhor não veio para isso, nosso Senhor veio como portador de salvação, de graça e de liberdade e por isso Ele não vai a cada momento resolver os nossos problemas como se fosse um quebra-galhos de todas as coisas que queremos pedir a Ele. E o Senhor faz milagres? Faz. Sempre como sinais, sinais para a fé, para o seguimento de Jesus. O que Ele vai conduzir as pessoas é a esta normalidade da vida, tanto que quando pergunta o que devemos fazer, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A resposta está aqui. Cabe a nós usar a nossa liberdade, a nossa inteligência também para responder a este convite do Senhor. Palavra de vida eterna.